Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma UDQ Entrevista aqui do Universidade da Química e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre uma das entidades mais importantes quando a gente pensa na química no Brasil, que é a SBQ, a Sociedade Brasileira de Química. Lá para junho, mais ou menos, eu gravei um vídeo falando um pouco sobre a história da química no Brasil e um dos marcos ali que eu comento no vídeo é a fundação da Sociedade Brasileira de Química. Talvez alguns de vocês já conheçam a SBQ, já tenham participado da famosa reunião anual da SBQ. Outros talvez, mesmo estando no curso de graduação em química, não saibam o que é a SBQ, não saibam, não conheçam o papel da SBQ e vai ser um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje na UDQ Entrevista. Eu tenho o prazer de trazer aqui para a Universidade da Química o professor Fernando Carvalho. O professor Fernando Carvalho atualmente é secretário-geral da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química, portanto um membro muito influente no conselho da SBQ. Ele vai poder esclarecer algumas dúvidas, curiosidades, tenho certeza que vocês vão gostar da entrevista. O professor Fernando Carvalho, ele, por formação em químico industrial pela UF, fez o seu doutorado em química orgânica na UF, inclusive onde eu o conheci. Ele é professor da UF desde 2009 e ele gerencia o laboratório de síntese orgânica aplicada. E ele vai conversar um pouquinho com a gente. Olá, Fernando, tudo bem? E, Antônio, tudo bem? Olha, Fernando, muito obrigado mesmo por aceitar o convite aqui da UDQ Entrevista. É um quadro que eu tento fazer toda segunda-feira e, inclusive, embora essa conversa seja gravada, existe interação da assistência porque o chat está liberado. Então, ela é liberada como estreia, então o pessoal vai colocar aqui seus comentários, suas dúvidas. Enfim, é um gravado meio ao vivo, né? Tem essa dinâmica. Quase uma live. É, é quase uma live, né? Vai estar passando o vídeo e nós podemos interagir com eles ao vivo. Perfeito. Fernando, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Ô, Antônio, eu que agradeço. Antes de mais nada, eu preciso te parabenizar, que eu sei que o sucesso do teu canal é crescente, né? Assim como outros exemplos de amigos nossos, né? Essa é uma coincidência super feliz. Amigos próximos nossos também na mesma tendência, né? Ou seja, porque isso, de certa forma, eu posso até me adiantar, né, Antônio? É um tanto quanto importante porque a gente tem visto aí a questão de a credibilidade da ciência, né? Muito em xeque, tá? E eu tenho um diagnóstico muito pessoal sobre isso, né? Que, de certa forma, é concordante com outros colegas. Isso, nas palavras mais duras e objetivas, é muito culpa nossa, né? É muito culpa do cientista, tá? Eu li uma frase outro dia na Folha de São Paulo, ou seja, chamada Grande Mídia, né? Que era uma expressão do tipo, os cientistas encastelados em seus laboratórios. Ou seja, em que momento nós perdemos a preocupação, ou se é que a gente teve algum dia, de dar à sociedade alguma satisfação do que nós fazemos, né? A chamada popularização da ciência, né? Por que nós não cativamos os jovens? Jovens que eu digo desde muito pequenos, né? Desde crianças, talvez. Por que não cativamos eles em torno da ciência? Engraçado, se você pergunta a qualquer um se conhece a Academia Brasileira de Letras, vários conhecem. Mas sobre a Academia Brasileira de Ciência, não são tantos assim, né? Eu mesmo sou um filiado da Academia Brasileira de Ciência, outros colegas também, mas eu acho que é um pouco falta disso, né? Então, esse ano, por exemplo, o tema da reunião anual da SBQ, que aconteceu agora no meio de outubro, né? foi Ciência e Ensino para Todos, onde o foco principal era uma discussão, um diagnóstico, um conjunto de propostas para tentar reverter um pouco esse problema de falta de diálogo com a sociedade, entende? Porque talvez isso seja, e não é só no Brasil não, tá? O movimento anti-ciência que gera vários, anti-qualquer coisa que a gente possa estar presenciando por aí, cada absurdo, né? É muito fruto disso, né? É muito fruto dessa, não diria arrogância, mas falta de preocupação dos cientistas em tentar aproximar a sociedade das suas atividades. Olha, Fernando, é... Bom, eu parabenizo suas palavras, de verdade, essa, entre aspas, meia-culpa, né, da classe, ela é muito importante. Eu noto que hoje existe um movimento... Bom, a gente perdeu um pouco o time, né? Não tem como não falar isso, mas eu acho que já tem um movimento a favor, um movimento nessa direção. Sim. É, desde alguns grupos de pesquisa que já abrem lá um perfil no Instagram, divulgando algumas fotos, mostrando o que faz, até mesmo professores que estão criando canais mesmo aqui no YouTube para divulgar... Sem dúvida. ...motivação pessoal. Eu acho que perdemos o timing, perdemos, mas nunca é tarde, então... Estamos atrasados, mas perder... Acho que se existe a intenção de retomar e de reverter essa situação, não está perdido, né? É, verdade, verdade. De certa forma, não está perdido. Porque... Nos atrasamos um pouco. É, não. Bom, isso é geral, né, Antônio? Isso é geral. Isso sempre existiu na humanidade, né? Seja com religião versus ciência, ou até mesmo a descrença. Contra a ciência. Ao mesmo tempo, as pessoas acabam também tendo esperança, né? Existe aí, hoje, a gente está presenciando uma corrida pela vacina, onde muitos até comparam como, depois da corrida espacial, a corrida geopolítica mais importante do planeta, né? Não é à toa que a Rússia batizou a sua de Sputnik V. É, verdade. Muito em alusão à corrida espacial que eles próprios participaram, né? Não, verdade, verdade. E, bom, enfim, ainda bem que estamos com esse movimento de maior preocupação por parte dos cientistas, de uma maneira geral. Tomara que a próxima década seja diferente em resultados. Exato, exato. Fernando, olha, você poderia nos falar um pouco sobre a sociedade brasileira de química? Porque, assim, muitas pessoas conhecem, como eu falei no início, pela reunião anual. Muitos olham como um congresso, né? O maior congresso de química. Só que tem toda uma questão histórica por trás da criação, e o significado da SBQ associado à história da química no Brasil. E como você compartilha um pouco com a gente? Bom, além de tudo, eu te agradeço pela oportunidade, né, Antônio? Porque a gente sente isso também, né? Essa necessidade de cada vez mais organizar a nossa comunidade química Brasil, né? Quem sabe exterior, mas Brasil principalmente, brasileiros químicos e afins, porque a sociedade brasileira de química não só tem sócios químicos, né? Nós temos farmacêuticos, engenheiros químicos, áreas afins, né? Inclusive, nosso último presidente é farmacêutico. Nosso anterior, o professor Norberto Lopes. Então, a gente meio que se mistura dentro de uma única causa, que é a química, né? Em realidade, Antônio, eu acho que nenhuma entidade de classe desorganizada tem sucesso, né? Então, a gente está sempre olhando dentro de uma determinada organização, e a gente sempre está olhando para os interesses e direitos dos químicos, da química, e também os seus efeitos positivos para com a sociedade, né? Isso, de certa forma, é refletido, por exemplo, na própria história da SBQ, né? A SBQ, ela foi fundada em julho de 1977, né? E hoje é a principal sociedade de química do Brasil, tá? Ela veio no meio de uma confusão muito grande, né? Porque ela surgiu a partir de uma assembleia meio que um tanto quanto improvisada de alguns professores na PUC de São Paulo, né? Que participavam da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Então, muitos têm a leitura de que a SBQ é uma spin-off da SBPC, ou, sabe? Não sei bem se é isso, né? Mas o fato é que as sociedades se misturam, né? E nós somos parceiros até hoje, estamos sempre divulgando um as coisas do outro, né? Mas, naquela altura, Antônio, a SBPC estava bem inflamada, a reunião anual estava bem inflamada, porque as autoridades federais, por exemplo, boicotaram algumas entidades científicas, né? Não liberando verbas necessárias à realização e não licenciamento de funcionários federais, por exemplo. Inclusive pesquisadores para participarem dela, né? Ou seja, eles cortaram as verbas para os professores e pesquisadores participarem do evento, né? Então, foi nessa que muitos artistas plásticos, atores, escritores e outros intelectuais e amigos da ciência, né? Se cotizaram, olha só, se cotizaram, leiloaram suas obras e doaram bilheterias de teatro para cobrir parte da despesa da reunião. Você tem ideia? É, de fato, uma organização, de fato, é um segredo para o sucesso de uma entidade de classe, por exemplo. Então, nesse ambiente universitário tão inflamado, né? E ameaçado pela truculência da época também, ditadura militar, né? Numa sala com fechações nas paredes, falta de liberdade, indignação contra as prisões arbitrárias, tortura e desaparecimentos. Nasceu meio que nesse ambiente a SBQ, né? E a capa da primeira Química Nova, de 1978, um ano depois, né? É a ata de reunião de instalação e de criação da SBQ, com todos os professores onde eles assinaram. Você pode achar isso no site da Química Nova, procurando lá o primeiro número. E a ata era o cartaz da época do evento, né? Não tinha um papel, improvisaram o cartaz e fizeram e tal. Aquilo simbolizou como o marco inicial da sociedade, né? É uma história interessante. Ela é muito bem contada. No próprio site, se você olhar, se você visitar lá o site da SBQ, temos um vídeo de muitos fundadores contando toda a história, né? E realmente é uma história muito interessante, muito legal. Puxa, legal mesmo. Assim, se deu tudo certo, na edição, eu já coloquei a capa aqui. Então o pessoal já deve ter... Já achou? Ter visto a capa. Não, não achei, mas eu espero no momento da edição colocar e aparecer aqui. Então a Química Nova foi a primeira revista da SBQ. A Química Nova é a primeira revista da SBQ criada há um ano. A SBQ nasce em 77, né? A Química Nova nasce em 78. Agora, uma curiosidade. Bom, obviamente a SBQ, ela hoje, ou logo depois, enfim, se tornou uma entidade própria, com suas próprias características, mesmo tendo nascido, vamos dizer assim, da SBPC em algum momento. Ela, então, ela não se cruzou com... Ela não teve o mesmo nascimento que a ABQ, por exemplo, né? Ela não veio ali do mesmo núcleo da ABQ. Eu não sei, de certa forma, qual seria a história da ABQ, né? Mas são sociedades bem diferentes umas das outras. Não diferente no tipo... Talvez não diferente na missão ou nas suas intenções e tal. Então, eu digo do ponto de vista de organização, de pessoas, né? É difícil você encontrar pessoas permeando as duas diretorias, por exemplo, coisa do tipo. Mas são um tanto quanto diferentes. Em realidade, né, Antônio, nós temos algumas sociedades de química no Brasil. Você citou a ABQ, Associação Brasileira de Química, né? Mas a gente tem também, por exemplo, a Associação Química do Brasil. Não é muito grande, mas se você procurar, você encontra ela aí fácil no Google. E temos uma mais recente, né? Que veio de integrantes... Eu vou falar um pouco mais à frente, como a SBQ está organizada, né? Mas ela veio da divisão educacional da SBQ, né? Que é a Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Ela é presidida, tenho plena certeza, praticamente certeza, que é o professor Gerson Moll, né? É o presidente da Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Ela veio de muitos integrantes que se sentiram... Que sentiram a necessidade de montar a sua própria sociedade, né? Representar a comunidade de ensino de química, apesar da SBQ também abraçar esse segmento da química, entendeu? Sim, verdade. Como você, como a gente já conversou, SBQ na escola, temos uma divisão de ensino e etc. E temos até uma revista, né? Exato, parece que eu vou comentar agora. Mas, bom, mas fica à vontade, então. Conte um pouco mais sobre a SBQ após o seu nascimento. É, pra você ter ideia, a ACS, né? Que é a maior sociedade de química do mundo. American Chemical Society, Sociedade Americana de Química. Nasceu em 1876. Então, ela não... Nós somos meninos. É, 100 anos. É, 100 anos, né? 100 anos. 100 e... 1876, 100 anos antes. Quase 101 anos antes. 101 anos. E, Antônio, é um monstro de sociedade. É um monstro, é um negócio gigante. É uma organização gigantesca. Bilionária, sabe? Bilionária. Muito, muito dinheiro. É impressionante a capacidade que eles têm. E as revistas são as maiores do mundo, né? Claro. Verdade. Excluindo linha Nature e linha Science, mas as revistas da ACS estão entre as maiores de química do mundo. Né? E a gente está falando de química, né? Ou seja, não é de uma ciência, talvez, que tenha mais badalação, como as biológicas, que hoje, mais do que nunca, estão por aí aparecendo nos noticiários, né? O Lancet se popularizou. Sim, verdade. Todo mundo agora conhece o Lancet. Conhece o Lancet. Mas o Lancet é uma revista gigante, né, cara? Do tamanho da Nature e da Science, entendeu? O Jamba também. O Jamba. O Jamba. O Jamba. O PNAS também é uma revista gigantesca também. O Procedure, Nature, do Science. O PNAS também é uma revista gigante. E, então, assim, bom, isso é legal porque, de certa forma, vai popularizando um pouco, né, nossas atividades, nossas intenções, né? As pessoas acham que a gente fica trancado nos laboratórios lá, assim, queimando o cérebro sem ter muito o que fazer e sai dali meio louco, né? Mas não, a gente está trabalhando coisas importantes, né? Visando sempre o bem-estar das pessoas, tá? Mas temos também a inglesa, né? A Royal Society of Chemistry, que também é muito grande, né? Mas não se compara ao tamanho da ACS, mas também é muito, muito grande, né? Então, o que eu quero dizer é que entidades de classe precisam se organizar, né? Precisam se organizar e os químicos não são diferentes. Isso é feito a partir das sociedades, né? É a partir das sociedades. Já adiantando algum assunto sobre isso, né, Antônio? As pessoas sempre perguntam por que me associar à SBQ, né? Gente, a SBQ está em frente de batalha a favor dos direitos dos químicos a todo instante. Eu, toda semana, devo ter algum manifesto para publicar contra a PL 529, aquela que estava tentando tirar um pouco do percentual de direito da FAPESP em São Paulo, né? A favor dos professores de ensino médio e química também lançando essa semana. Essa semana mesmo, nosso presidente mandou dois e-mails para cada deputado federal. Manifesto a favor disso ou contra aquilo? Declarações polêmicas que alguma personalidade importante, político, artista, coisa do tipo, que faça contra a SBQ, a gente lança, manifesta. Então, quer dizer, a gente está a todo instante atuando no sentido de se organizar pelos direitos dos químicos e comunidade afim. Entende? Então, por exemplo, esse dos professores de ensino médio é em favor de elevação do piso salarial dos professores de ensino médio, de química, ou seja lá qual for. Então, quer dizer, isso é uma das atividades que a SBQ retorna para a comunidade. Seja você sócio ou não. Você não precisa ser sócio para se beneficiar com algum... alguma bandeira levantada pela sociedade a favor de você. Mas é claro, quanto mais sócios tivermos, mais fortes seremos, mais organizados seremos. Entendeu? Então, é... Essas são exemplos. Esses são exemplos de atividade que a gente pode... Só agora, só essa semana que aconteceu. Entendeu? E temos um boletim eletrônico toda quinta-feira. Hoje sai um. Te convido até a se inscrever para receber via e-mail. Eu recebo. Eu recebo. Então, quer dizer, você vê lá que tem várias notícias e tal, atividades. A gente divulga bastante o trabalho dos químicos e sem juízo de valor. Ou seja, sem de repente identificar. Ah, vou divulgar esse porque ele é sócio e aquele ali não. Não, muito pelo contrário. É química, é de uma universidade ou de um grupo de trabalho, de pesquisa, ou de um IFE, ou coisa do tipo. Está fazendo. É legal. Vai ser divulgado ou nas nossas redes sociais ou no boletim semanal. O boletim, inclusive, já me deu bastante inspiração para vídeo. Não é? A notícia que saiu por ali, vale a pena falar um pouco sobre isso. Sim, sim, sim. Inclusive, eu fico com o convite ao pessoal que está assistindo aqui de se inscrever no boletim da SBQ. Sim, é fato. E, inclusive, seguir a nossa página também, né? Porque a página, não só os boletins, mas muitos recados, oportunidades, etc. Nosso boletim serve para divulgar também oportunidades. Bolsas, pós-doutorado, bolsas de mestrado, edital de doutorado, bolsas de iniciações, concursos, está tudo lá. A gente tenta divulgar tudo o que é possível. Então, gostaríamos de alcançar mais gente, mas a gente vai crescendo devagarzinho, né? Então, Antônio, veja, a SBQ tem diversos, como missão, diversos alvos, né? Como a gente pode dizer assim. Promover o prestígio da ciência é um deles, por exemplo. Tanto que o tema da reunião anual esse ano foi esse, né? Manter a atividade editorial, né? Toda revista, toda revista, toda sociedade científica está associada a um conjunto de revistas científicas, né? E nós não somos diferentes. Então, nós temos lá a JBCS, que é a maior revista de química da América Latina, né? Em língua inglesa. Em língua inglesa. Química Nova, né? Que é a nossa estreia, né? Desde 78. Temos a revista virtual de química, né? Que vocês também conhecem. E a Química Nova na Escola, né? Ou seja, vários segmentos. A Química Nova na Escola é o único que é bem específico para a área de educação e química, né? Mas as outras três são revistas generalistas. Publicam todo tipo de química, né? E todas elas sempre foram livres, sempre foram de livre acesso, né? Para o leitor. É. Essa é uma boa pergunta, né, Antônio? Porque, vamos colocar aqui, de 2016 para cá, isso mudou um pouquinho, mas nos últimos, nos primeiros 39, 40 anos de revista, de sociedade, As revistas eram de livre acesso e livre para a publicação, tá? Ou seja, o que que aconteceu foi que não se cobrava, não se cobrava nem pela publicação e nem pela leitura, né? Ou seja, o que que sustentava financeiramente a revista? Eram as anuidades e inscrições pagas pelos sócios. Não só as revistas, mas como o salário de todos os funcionários, né? Eu digo funcionários dedicados à SBQ. Não nós, professores, que nos doamos de graça, completamente, sem retorno financeiro algum, para montar diretorias, conselhos e etc. Mas os funcionários que estão o tempo todo lá, trabalhando para o funcionamento da sociedade. Então, eram os salários, as revistas e etc. E também tinham as agências de fomento, né? A gente conseguia bastante recurso para virar o ano com as revistas da FAPESP, da FAPERJ, do CNPQ. Só que com todo esse enxugamento de investimentos, né? A gente se viu numa situação muito complicada. Chegou um ponto, em 2016, por exemplo, que não tinha mais dinheiro para se bancar as revistas. E aí, fazia o quê? Cobrava dos leitores? Nunca, nunca passamos por isso. Porque isso era, certamente, um tiro na cabeça, né? Porque ia, de certa forma, diminuir muito a audiência das revistas. E a ideia de qualquer revista científica é ser lida, né? Quanto mais lida, mais citada. E existem esses termômetros cienciométricos que todos nós conhecemos, né? Que é o índice de impacto versus o número de acessos, citações e etc. Bom, então não vimos outra opção que não fosse fazer uma revista open access, né? Seguindo a tendência mundial, cobrando dos autores para publicar lá. Isso tudo com muito cuidado, porque podíamos cair numa suspeição de revistas predatórias, né? Como a gente tem por aí muito. Que são revistas que não fazem, da maneira correta e ética, o julgamento dos artigos submetidos. Eles simplesmente, meio que do tipo, pagou, publicou, né? Então, tivemos muito cuidado para organizar isso e fizemos na forma de que o seu artigo passa pelo todo um processo de avaliação primeiro. E só após o aceite definitivo para a publicação do seu artigo é, então, gerado a cobrança. Só que, mesmo assim, uma cobrança, que a gente pode até, é até engraçado, né? Quando se compara as cobranças das revistas internacionais, né? Porque a nossa matemática foi do tipo, vamos tentar ver se os autores ajudam a sustentar financeiramente as revistas. Então, se a gente for analisar a cobrança em si, ela não cobre todos os custos da revista. Uma parte ainda é sustentada pela própria SBQ, né? Mas dá um alívio fiscal muito bom, muito interessante, né? E hoje é assim, mas o acesso é livre. Para quem queira fazer o download, ler os artigos de qualquer revista da sociedade. Sim, essa sua colocação, Fernando, foi importante porque, assim, tem muita gente que assiste aqui a Universidade de Horaquímica que são alunos ainda de graduação, né? E falar em dinheiro e aluno de graduação é uma coisa que não combina muito, né? Muito mal, né? É, já falou por isso já. Exatamente, exatamente. Então, algum aluno de graduação, ou mesmo de pós-graduação, entender os custos por trás da publicação das revistas e como a SBQ olha isso, eu acho que é importante para que eles entendam que tem ali uma taxa a ser paga, mas... Tudo é pago, né? Isso foi necessário por conta das circunstâncias, das mudanças que aconteceram ao longo dos anos. Eu acho que mesmo que nós tivéssemos uma boa maré, né, de antigamente, algumas modificações estruturais nas revistas acabaria nos levando a essa situação porque os custos aumentaram de certa forma, né? Para você ter ideia, o DOI, né? Conhece aquele numerozinho DOI de cada artigo? Ele custa 20 reais por número, né? É uma empresa americana que gera aquele DOI e tal, e cada revista associa aquele numerozinho DOI aos seus artigos. A homepage da revista é paga também por uma empresa de publicação de revistas, né? Tem manutenção dos servidores, tem os funcionários da revista, né? Quem é que fica lá todos os dias, durante oito horas por dia? Olhando, envia e-mail, volta e-mail, faz correção, tá atrasado, cadê esse referir que não deu parecer e tal? Então, quer dizer, são os chamados staffs editoriais, né? Não tem como isso ser feito por professores editores, né? Eu mesmo fui muitos anos, por dez anos, editor-chefe da revista virtual de Química, né? Hoje é o professor Davi Rocha, que já esteve aqui com você na Universidade da Química. Mas a gente sabe que não tem condições de nós pegarmos o leme que vai pegar sozinho. A gente precisa de essas pessoas a todo instante vendo e tal. Você tem ideia? O escritório editorial da Elsevier tem mais de dois mil funcionários. Então, você entende? E outro detalhe, né, Antônio? As revistas não têm fins lucrativos, até porque a nossa sociedade, por natureza fiscal, isso é muito importante que seja colocado, esclarecido, a SBQ não tem fins lucrativos. Não pode, nem pode ter, porque se tiver, ela precisa mudar a natureza fiscal e aí ela não se sustenta em termos de receita federal, impostos e etc e tal, entendeu? Então, por exemplo, não podemos emitir nota fiscal porque não temos fins lucrativos, nossa natureza fiscal não permite. Felizmente, as agências de fomento aceitam recibos de inscrição, pagamento de inscrição, de pagamento de anuidades e etc, em reuniões anuais e tal. Então, tudo isso ainda coloca a SBQ num campo mais romântico, né? Menos visando lucro. Menos capitalista por si. Zero, zero. A SS, por exemplo, é bilionária, né? Falei isso aqui já pra vocês. Ela tem uma arrecadação, um lucro exorbitante. Mas se você não é sócio da SBQ, pra publicar no JBCS, você paga pouco mais de mil reais. Reais. Se você for sócio, você paga menos da metade disso. Tá? Menos da metade disso. O JBCS, o ACS é o seguinte, pra publicar no JAX, Gold, hoje, que é a Open Access deles, custa 5 mil dólares, se você não for sócio. Mas se você for sócio, você paga 4.500 dólares. Você tem 500 dólares de... É, faça as contas que é assustador. O JBCS bateu 5.8 no dia 29 de outubro. Isso dá quase 30 mil reais. Uma revista, uma publicação no JAX. 29 mil reais, quase 30 mil reais mesmo. Exatamente. 30 mil reais é uma publicação no JAX Gold. A filosofia da American Chemical Society é essa. E eles têm sucesso nisso. É um país liberal, né? Visa essas coisas. Você não brinca com eles com relação a dinheiro. Mas a diferença tão grande entre a SBQ e a ACS, por exemplo, você pode notar só por aí, né? Entende? Eu acho que nunca seremos algo parecido com eles. Eu duvido muito. É, se for pensar principalmente em questão de valores aí... Não, não, não é a filosofia... É a filosofia, né? A filosofia americana é diferente da nossa. Sim, bastante. O espírito liberal e etc. Mas, só para você ter ideia de onde a gente está posicionado, né? Sabe, comparativamente... Então, a SBQ, apesar dela ser internacional, eu acho que ela é muito mais Brasil, né? Acho que ela é muito mais Brasil. Muita, muita coisa. Muita coisa. Tá? E... Bom, dentre outros objetivos, o que a gente pode ter também é promover interações e intercambos, né? A gente tem interações com a ACS, com a RCC. A gente tem assinado, entre presidentes, termos de intenções, certo? Termos de intenções. A ACS quer vir ao Brasil promover uma atividade? Procura a gente. A gente vai lá e faz uma dobradinha SBQ-ACS. A RCC quis vir, até pouco tempo, nós tivemos uma série de webinários misturando brasileiros e estrangeiros numa série de webinários em cada química. Veio, a gente fez a dobradinha. Do ponto de vista físico, a mesma coisa. Toda reunião anual nós temos lá convidados da ACS, convidados da RCC, financiamentos da ACS, patrocínio da RCC. A gente não é fechado nem um pouco, muito pelo contrário. A gente quer essa interação, né? Então existe esse intercâmbio, né? Essas interações entre sociedades e isso gera, acaba, consequentemente, gera intercâmbios entre pesquisadores do Brasil e do exterior. A SBQ, você tem um número de quantos sócios ela tem em 2020? Olha, eu posso chutar errado, mas é algo em torno de 3 a 4 mil sócios ativos, né? Talvez numa visão bem otimista, 4 mil. Eu nunca sei esses números, porque eles mudam a todo instante. É, eu acredito que tem um grande número de sócios que se associam só naquele ano para reunião anual. Essa é uma coisa muito importante que você coloca, Antônio. Nós não cobramos anuidades retroativas, tá? Se você foi sócio pela última vez, em 2010, e quer retornar à sociedade, bastou pagar o ano corrente. A gente não cobra retroativo. Muitas pessoas não retornam, às vezes, porque pensam Poxa, eu estou devendo há anos a SBQ. Se eu retornar agora, eles vão me cobrar um elefante de dinheiro. Mas a gente trabalha com anuidades ativas corrente. A não ser que você queira conseguir um desconto em uma publicação em alguma revista nossa, que a gente tem uma estratificação de descontos do tipo se a sócia dos últimos dois anos consecutivos paga um valor, e dos últimos cinco anos consecutivos paga um valor bem menor, né? Então, por exemplo, suponhamos que você tenha 20, 19, 17, 16. Pô, por conta do 18, você não... Aí o que você faz? Você pede... Gostaria de pagar em 2018 para ficar azul aí, aí eu tenho os cinco anos para poder exufruir do desconto. Você quer publicar um artigo e tal, ele faz a conta e vê que pagando a anuidade dos 2018 sai mais barato do que pagar uma taxa de publicação dos últimos dois anos, né? Então, só essa seria talvez a intenção de se pagar um retroativo. Fora isso, cara... Então, quem quer voltar, por exemplo, quem quer participar da reunião anual ano que vem e quer garantir o desconto de sócio, basta pagar a anuidade de 2021. Ah, mas eu não sou sócio da SBQ desde 99. Não tem problema. Não vamos te cobrar. Nenhum ano sequer anterior. Tá? Isso é importante porque muitas pessoas não retornam a sociedade por causa disso, né? Sentar a sociedade por causa disso. E aí eu já falei também, uma das outras missões é representar os associados, né? Isso aí que eu dei o exemplo ainda há pouco, né? Por exemplo, o CNPq vem lá e pergunta... Poxa, eu tenho que renovar o meu quadro de avaliadores. Meu comitê avaliador precisa ser renovado porque eles têm mandato de três anos. O que eu faço? SBQ, por favor, indique-me três nomes. Sociedade Brasileira de Materiais, SBMAT, por favor, me indique três nomes. SBPC, me indique... Então, eles recorrem às sociedades científicas à indicação de nomes. Ou seja, nós também servemos como indicativo de lideranças, né? O MEC eventualmente pode fazer uma consulta. Ele não vai consultar um professor A, B ou C ou uma universidade. Ele vai consultar uma sociedade científica. E nós pertencemos a esse quadro de consulta dessas entidades. Então, essa representatividade também, muitos não conhecem, é importante. É importante. Ou seja, fornecer lideranças para alguns segmentos de decisão do Brasil. Fica claro que a SBQ, ela tem várias missões, vamos dizer assim, e tem uma grande representatividade no corpo químico-acadêmico, sobretudo. Sim, sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, muito mais uma curiosidade, mas do ponto de vista histórico. Fiz umas contas aqui, eu espero não ter errado. nascendo em 77, estamos falando de uma instituição com 43 anos, certo? Isso, isso, isso. Ao longo desses 43 anos, bom, é uma longa vida, uma vida maior do que a minha. A minha também. A sociedade deve ter passado por várias situações, vários momentos em que talvez ela teve uma maior, teve um pouco mais de trabalho, vamos dizer assim, em termos de representar o conjunto de químicos, talvez em alguns outros períodos. Claro. É, que pode ter ficado um pouco mais tranquila. Você tem algum desses momentos aí que poderia citar para a gente? Algum momento histórico desses? Eu não sou tão velho quanto, né? Talvez não seria a pessoa mais indicada, mas o momento atual, obviamente, é um momento muito complicado, né? Verdade. Começou complicado por algumas razões e veio piorando por essas que a gente já sabe, né? Então, é... Tivemos momentos muito bons, mas o que eu posso dizer, no geral, é... Sempre... Há sempre um motivo para brigar por alguma coisa, né? Então, é... Céu de Brigadeiro, obviamente que não existe, acho que nunca teve, né? Se a gente está sempre a todo instante tentando se manifestar quanto a problemas associados à ciência, à própria classe dos químicos, né? Você vê corte de verbas, isso é um negócio que, para a gente, sabe? Ah, mas a sociedade, ela arrecada com as anuidades, né? E as inscrições da reunião anual, sim, mas muitos desses professores vão às reuniões anuais com fomento de agências de pesquisa, de apoio. Então, as FAPs em crise é um problema para nós, né? Corte de bolsas, a gente estava lá atrás porque os meninos não vão aos eventos, porque não tem bolsa. Então, quer dizer, tudo isso é reflexo, né, Antônio? Não só para a arrecadação da SBQ, mas porque isso inviabiliza, dependendo das circunstâncias, a participação de uma grande quantidade de pessoas que a gente sempre gosta, né? E aí... Assim, não só a participação da pessoa em si, mas a própria produção mesmo, né? Exato, exato. Por exemplo, a própria... É, hoje, por exemplo, a gente não tem... A gente tem uma situação no cenário atual de bolsa, mas ele não se modificou muito, né? Ele continua ruim, né? Desde o início. Mas quem está com a bolsa, está com a bolsa. Mas o cenário de pandemia foi muito preocupante, porque, por exemplo, os trabalhos apresentados ontem, semana retrasada, ou anterior, o que vai ser apresentado no ano que vem? Os laboratórios estão fechados. Bom, então a SBQ também, dentro da sua organização, está a todo instante tentando flexibilizar uma coisa aqui ou ali, né? tentando fazer uma maneira muito adaptando aqui as coisas, a situação que a gente tem. Então, a gente abriu, excepcionalmente esse ano, a gente abriu, por exemplo, a reapresentação de trabalhos ano que vem. Ou para quem quiser fazer um update de um dado ou outro, ou até mesmo, quem sabe, quem tiver a sorte de ter acesso ao laboratório, produzir um resultado novo. Nós deixamos abertos, porque sabíamos que corríamos o risco de não ter público. Corríamos o risco de não ter público. É, não, pela própria falta mesmo de material ser produzido e ser apresentado. Esse é um... 2020... Acho que essa frase todo mundo já falou em algum momento. 2020 é 2020. Nunca imaginaríamos esse tipo de coisa. Há um ano atrás, no final, comecinho de novembro do ano passado, ninguém imaginaria um cenário parecido como esse. Não, sem dúvida. Sem dúvida. O... A SBQ, ela... Nós temos a figura da SBQ nacional, acho que bem caracterizada quando nós pensamos na reunião anual da SBQ, mas ela não é única, quer dizer, ela é única, sim, no caráter nacional, só que ela tem suas... suas divisões regionais. É, então, isso aí a gente pode falar um pouco, né, sobre como está organizada e estruturada a SBQ. Bom, a SBQ, ela tem a diretoria, né, que é composta por um presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, eu, secretário-adjunto, né, que é o vice-secretário-geral, o tesoureiro e o tesoureiro-adjunto, né, e também temos a figura do presidente-sucessor. Ele é eleito junto com toda a diretoria e ele está garantido na presidência do ano seguinte. E no ano seguinte se elege um presidente-sucessor, entende? Então ele fica, ele permeia a diretoria anterior, onde ele não preside, de maneira a ele, talvez, está inteirado das atividades e ações e no ano seguinte ele assume como presidente e dá continuidade àquelas ações com muito mais habilidade, já que ele tem conhecimento de causa de tudo aquilo que ele presenciou nos últimos dois anos, né. Foi uma mudança de estatuto que foi feita há alguns anos atrás de maneira a tentar otimizar as gestões, né. E temos também seis conselheiros consultivos, né, onde, sete, desculpa, onde seis são eleitos e o sétimo é o presidente do gestão anterior. Temos também os conselheiros fiscais, três conselheiros fiscais, né, onde eles estão ali para poder acompanhar as atividades financeiras executadas pela tesouraria da diretoria, né, da SBQ. E também temos 13 divisões científicas, né, Antônio? Assim como, por que elas servem? Elas servem para promover eventos específicos, né, dessas divisões, por exemplo, divisão de orgânica, inorgânica, fisico-química, materiais e por aí vai. Mas é muito mais do que as nossas quatro químicas, né? Hoje mesmo eu falei para os nossos alunos que essas divisões estão há décadas defasadas. Eu comentei isso na entrevista com o Davi. Há décadas defasadas e o movimento é cada vez mais difícil para modificar isso, né? Não se existe mais química orgânica, meu Deus. Nem química inorgânica apenas. Tem as interfaces que hoje estão muito mais importantes, né? Então nós temos na SBQ o reflexo dessa talvez reorganização que deveria ser feita dentro da universidade, dentro da graduação ou dos institutos federais, né? Nós temos divisão de materiais, divisão de química ambiental, química de produtos naturais, fotoquímica. Está lá no site, é só passear lá que vocês podem perceber as 13 divisões, né? E eles também são muito importantes na construção do evento, né? Eles são meus braços e pernas durante o evento porque o evento, ele contempla todas as áreas, principalmente em termos de palestras, etc. E cada um desses diretores de divisão convidam os palestrantes. Cada um desses diretores de divisão convida os seus respectivos palestrantes e a gente consegue montar uma grade bem multidisciplinada do ponto de vista químico, né? Então, é... E eles também ajudam muito na hora de avaliar os resumos. Eles direcionam aquilo tudo, né? Aqueles resumos que é submetido para se tornarem pôster depois durante o evento. Então, cada diretor de divisão pega o seu bolinho de resumo e faz as avaliações e seleciona para as sessões coordenadas que são aquelas sessões de trabalhos mais estendidos e etc. Né? E... O intuito... O intuito da gente capilarizar... O Brasil é gigante, né? O Brasil é gigante e... SBQ nasceu há 43 anos atrás. Não se tinha isso que a gente tem agora, né? Comunicação em qualquer parte do planeta. Existiu a necessidade de capilarizar a sociedade pelo país, né? A gente não podia ficar restrito a eixo sul e sudeste. Então, foram criadas as secretarias regionais. Secretarias regionais, nós temos aí em torno de 24, 25, né? Ativos. Quase que na sua totalidade dos estados, né? Que são 27. Mas... Alguns estados, por ser muito grandes, tem duas, né? Por exemplo, a Minas Gerais tem Secretaria de Minas e de Sosa. A de São Paulo tem de Campinas Valdemar Cefiotti, né? Então, tem alguns estados que possuem duas secretarias regionais pelo tamanho que é e pela quantidade de sócios que abriga também, né? Mas, com exceção de Rondônia, Acre, nós temos todos os outros estados aí praticamente com secretaria regional. E os secretários regionais fazem isso, né? Eles promovem atividades, tudo isso associado à SBQ, tentando capilarizar cada vez mais a sociedade, né? A gente tenta instruí-los de maneira a eles sempre estar, de repente, produzindo seminários informativos sobre a sociedade, né? Como aqueles que eu dei no CONDEC, né? De maneira a esclarecer dúvidas e cativar pessoas e convencê-las de que é importante. É importante se organizar em torno de uma sociedade científica que as represente. Tá certo? Isso é importante, é um evento menor, de mais fácil acesso, inclusive, é mais próximo ali das comunidades acadêmicas locais. Eu acho que o primeiro evento que eu fui, antes mesmo da SBQ anual, foi numa SBQ Rio. Sim, numa reunião... Sim, é possível, é possível. Não, sim. bianualmente ou anualmente as sociedades, as secretarias regionais organizam eventos, né? A gente tem eventos que quase que bate o número de participantes de uma nacional, né? Bom, nós temos aí o Encontro Regional do Rio, é um, né? É a Secretaria do Rio, mas a gente tem também organizações conglomeradas, né? Por exemplo, a SBQ Sul, ela aglomera todas as sociedades, todas as secretarias regionais do Sul e faz um único evento. Ou seja, é algo bem grande. O Sul bate mil e poucas pessoas, né? É bastante gente. É, e no final, como acaba sendo mais barato para o participante, questão de deslocamento mesmo... Sim, sem dúvida. Pode atrair um número maior, realmente, um número, talvez não maior, mas tão grande quanto a anual. Talvez seja um estado bem distante, torne-se muito mais caro o acesso até o evento. Sim, sim. Associado a isso, né, Antônio, nós temos também os eventos, os eventos associados, né? E tem os eventos associados às divisões. por exemplo, nós temos na orgânica o BMOS, né? Brasília Meet and Organic Synthesis, que é sempre, está na sua 18ª edição, vai ser em Tiradentes ano que vem, e é um evento de síntese orgânica, bem específico da área, né? E sempre foi dirigido e organizado por integrantes da divisão de química orgânica. Então, pensamos, por que não fazer uma oficialização de que esse evento é um evento satélite da SBQ também? Então, está sendo. Então, nós temos esse exemplo orgânico, nós temos o BIMIC. É, isso que eu ia perguntar, o BIMIC também está, seria na mesma ideia. BIMIC também, ou seja, são automaticamente chancelados pela SBQ. Temos o ENCA, o Encrônico Nacional de Química Analítica, esse evento, ele é perigoso porque ele pode até esvaziar o nosso, né? De tanto sucesso que ele faz, ele chama muita gente, tá? Então, temos aí essas atividades também, sabe? Sempre tomando cuidado para não aproximar muito o evento do outro, para não esvaziar um evento do outro, entendeu? É igual você ser convidado para as duas festas no mesmo dia, assim, não tem condições. No caso, não muito próximo de maneira a ter folha do financeiro para o participante, né? E tem o BrasMed Chem também, o BrasMed Chem da Química Medicinal, Brazilian Meeting Medicinal Chemistry, né? Então, isso aí ajuda também, né? A capilarizar ainda mais a sociedade, a oxigenar mais a sociedade, né? É algo que a gente faz muito bem aí, né? Bom, Antônio, além desses satélites, eventos satélites, né? Como eu falei para você, temos muitas outras atividades, né? Muitas outras atividades por aí espalhadas, tá? Bom, não temos só as revistas, né? Temos, além das revistas, o Boletim Eletrônico, o Semanal, nós temos os canais Química Nova Interativa, temos o canal para criança aqui de mais, né? Ou seja, são canais que podem ser acessados por qualquer um de forma gratuita, né? O ponto alto anual da reunião da SBQ é a organização da sua reunião anual, né? E a estrutura é sempre mantida. Esse ano foi um pouco atípico, né? Onde a gente teve um certo trabalho para poder organizar ela de forma um tanto quanto diferente, já que ela se tornou virtual, né? Mas foi muito bem recebido, o pessoal gostou bastante, o feedback é mais positivo do que negativo, né? E a SBQ ela lidera também outras atividades importantes, né, Antônio? Como, por exemplo, o Prof.QI, que é um mestrado profissional em Química de Rede Nacional. Foi todo ele construído, idealizado dentro da SBQ. Essa eu não sabia. E, bom, algumas pessoas que participam de maneira bem ativa nessas entrevistas são formadas pelo Prof.QI. Sim, não, é, em realidade o Prof.QI teve uma turma já, né, formada e tal, mas ela é, a SBQ tem assento no no conselho deliberativo do Prof.QI, né? E esse eu acho que é um legado interessantíssimo que a sociedade deixou para nós químicos, né? Nós temos, por exemplo, o SBQ Acelera. O SBQ Acelera visa a selecionar químicos, professores, jovens, velhos, seja lá quem for, sócios ou não da SBQ também, selecionar talentos que possam vir a se tornar empreendedores na química, né? Legal. Anualmente nós temos isso tudo dentro de uma dinâmica de orientação de aceleradoras de empresa, tem reunião com investidores, etc. É algo bem interessante. Você apresenta as ideias e vai andando até você conseguir ser selecionado como daquele ano o promissor, né? Numa startup ou coisa do tipo. A gente tem um programa também chamado PENC primeiro Encontro Nacional de Química onde a gente seleciona alunos carentes, né? De maneira que alguns dos nossos patrocinadores possam custear a ida desses meninos a uma reunião anual. Então, é um programa que tem funcionado muito bem, né? As empresas têm adotado pequenos jovens químicos a participarem da reunião anual que a gente sabe que não é barato, né? Até pra nós é um preço tanto quanto alto, imagina, pra esses meninos. Então, essa é uma atividade também que acho que é nova e é bem interessante pra nós, né? Mas a ideia é essa, né, Antônio? Nos organizarmos em torno de uma sociedade de maneira a nós nos fortalecermos. Sim, não acho dúvidas, né? A SBQ é muito ampla, vai muito além do que apenas a reunião anual com inúmeras outras atividades. Agora, deixa eu te fazer na verdade duas perguntas, né? Nós estamos a mais ou menos uma hora de entrevista, sempre passa muito rápido, mas eu queria te fazer duas perguntas de cunho mais pessoal agora. Há algumas décadas atrás, você era um aluno de graduação de Química Industrial na UF, como eu fui talvez alguns anos depois de licenciatura em Química. Hoje, você faz parte da diretoria da SBQ. Então, nós temos uma trajetória e não é uma trajetória talvez tão... Bom, seguir para o mestrado, doutorado, ser professor universitário, acho que essa é uma trajetória mais clara, a gente consegue compreender. Mas essa sua em especial, para se tornar membro da SBQ, fazer parte da direção da SBQ, como que foi? Como que foi esse caminho? Antônio, acho que foi uma coisa um tanto quanto natural, né? Eu devo muito isso à minha formação, né? Meu ex-orientador, ele sempre colocou isso muito bem. Ele sempre foi membro, o professor Vitor Ferreira, né? Aqui da UF, ele sempre foi membro da sociedade, já foi presidente, foi vice-presidente por duas ocasiões, já foi secretário-geral como eu, né? E... Deixa eu atrapalhar, só abrir um parêntese. A primeira vez que eu ouvi falar da SBQ foi exatamente pelo professor Vitor, uma palestra que ele deu... Eu era moleque, eu tinha 18 anos, estava no meu primeiro período de química na graduação, eu tinha uma das palestras de tutoria, ele deu uma palestra chamada Navegar é Preciso, eu lembro do título, que falava muito sobre a internet, a internet estava nascendo naquela época, se popularizando naquela época, estava em 2003. Sim, sim, sim. E ele falou bastante da SBQ e no final fomos até a sala dele e uma frase que ele falou, olha, nós precisamos ter uma sociedade forte, né? Temos inúmeras áreas que têm sócios fortes que nós conhecemos bem, você citou o exemplo da ABL, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, ele falou, nós precisamos disso para a química também. Aí mostrou as revistas, mostrou o que era química nova, química nova na escola para a gente, lembrando que éramos moleques ali, né? Comecinho mesmo de graduação. fechei o parêntese, né? Preciso aproveitar a oportunidade que você citou. É lógico, então, quer dizer, sempre tive esse incentivo, né? E tudo começou com o Congresso, uma reunião anual dessas aí. a primeira que eu fui foi em Poços de Caldas ainda, né? E daí veio a me filiar, a SBQ, eu lembro até hoje que eu preenchi a mão, né? A química nova, todo o número vinha, a última página da química nova vinha o formulário para você se associar, né? Mandaram pelo correio. Eu fiz isso e não saí mais até hoje, né? Então, eu estou desde, sei lá, 99, né? Eu preciso resgatar isso para ter certeza, mas tem bastante tempo, né? E sempre uma frase dele que é interessante, que eu acho que é super verdadeira, quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu acabei por frequentar todas as reuniões anuais e tal, fiz muitos amigos e acabei, de repente, me vi dentro da diretoria, um membro eleito, né? Participando e ajudando a botar para funcionar a sociedade e tal. Mas é um trabalho voluntário, né? Eu gosto de falar isso porque, por incrível que pareça, existem pessoas que pensam que a gente recebe salário, da SBQ, para trabalhar por ela, mas é um trabalho voluntário, a sociedade jamais faria isso, não é objetivo e nem tem porquê, né? Mas foi mais ou menos assim, entendeu? Bom, eu tenho certeza do trabalho que dá, é enorme, principalmente na posição que você ocupa e parabenizo mesmo pelo trabalho voluntário, por fazer isso em prol da ciência e da química do Brasil, sim, de verdade, mas parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. A gente precisa de ajuda. Verdade. É sempre bom. E a outra, outra pergunta também é de cunho pessoal, como eu falei no início, né, quando eu estava te apresentando, você tem o seu laboratório aí na UF, né, gerencia o seu laboratório, o Laboratório de Síntese Orgânica Aplicada, você deve ter uma quantidade grande de alunos entre graduação e pós-graduação, compartilhe um pouco para a gente sobre o seu trabalho, o que você costuma, é o que seus alunos, é o que você mesmo costuma costuma fazer aí. É, bom, a gente trabalha com, muito particularmente, com metodologia, metodologia de obtenção de produtos, pequenas moléculas orgânicas, né, sempre com um desenho voltado, grande maioria das vezes, com alguma aplicação biológica, né, então a gente tem nossos parceiros da biologia, da farmácia, que pegam, podem eventualmente testar, né, avaliar do ponto de vista biológico ou farmacológico as substâncias novas e inéditas que a gente produz, né, ou seja, estamos localizados naquele ponto zero, né, sabe aquele ponto zero do desenvolvimento de um fármaco, um tanto quanto distante até o final, né, é a chamada pesquisa básica, aqui que a gente atua, né, e aí a gente lida com diversas funções importantes, do tipo, 1, 2, 3, 3, asóis, comarinas, naftofinonas, então, carboidratos, eventualmente, é uma linha que está um pouco parada atualmente, mas a gente tem, a minha tese de doutorado foi em cima disso, né, temos, entre outras, né, que sempre nesse intuito, produzir substâncias novas, seriadas, né, muitas das vezes seriadas, com variação estrutural não muito grande, umas das outras, que a gente chama de família, e essa família de substâncias, por exemplo, pode ser avaliadas, né, muito, muito corriqueiramente avaliadas frente a algumas doenças, como doença negligenciada, que é tuberculose, malária, né, chagas, e outras doenças mais de cunho global, como câncer, inflamação, tá, por exemplo, e etc. A verdade é que a gente não trabalha sozinho, né, a gente tem sempre os nossos parceiros, e temos alguns resultados, né, mostramos eventualmente em alguns trabalhos que a gente publica. Não, excelente, excelente, e, bom, síntese dá bastante trabalho pela sua própria, pela sua própria natureza. Eu, eu admiro muito mesmo o profissional da síntese, porque, assim, é um trabalho muito bonito, legal, às vezes ingrato, a natureza não joga muito a nosso favor, às vezes, mas é, é fantástica a ideia de você produzir moléculas novas, né, produzir algo que a própria natureza não fez, né, a própria natureza não fez, não, por algum motivo, enfim, acabou não, não produzindo. Muito legal isso, muito legal mesmo. Às vezes, produzir a gente não sabe ainda, né? É, verdade, verdade, tem essa possibilidade. Fernando, olha, só por uma questão de tempo, tá, temos aqui um tempo limitado, mas eu acho que o pessoal que acompanhou até aqui, é, conseguiu entender bem sobre as atividades da Sociedade Brasileira de Química, a ampla atividade da SBQ, gostaria mais uma vez de agradecer muito a sua presença e realmente fiquei honrado com a sua presença aqui na Universidade de Iraquímica. Que isso, cara, eu que agradeço a oportunidade que você me deu e também te parabenizo novamente porque a gente, eu sei, eu tenho ouvido falar bastante que o teu canal tem crescendo de audiência, é bem interessante, né, e o trabalho é esse mesmo, Antônio, eu acho que se todos nós cientistas tivéssemos essa preocupação divulgar a ciência para as pessoas, popularizar cada vez mais, eu acho que a gente sai um pouco dessa situação desconfortável que a gente se encontra. É, não, eu acho que esse é um caminho, essa é uma tendência, eu sempre falo com qualquer pesquisador que eu conheço, olha, o canal está aberto, se você depois que publicou o seu artigo acha interessante, quiser vir aqui falar um pouquinho sobre como que foi o seu trabalho, se isso fizer o trabalho chegar no número maior de pessoas, um segmento da sociedade, como alunos de ensino médio, por exemplo, já valeu o resultado. É, acho que terá um, terá sido um excelente resultado, né, chegar no número maior de pessoas. Verdade. Fernando, então, a casa está aberta e mais uma vez, muito obrigado, hein. Obrigado, um abraço para você, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.